O barraco tá balançando, com barulho salinho Pode pode viver capiranha, que o papai é chapa quente Olha só, fica de 4 até catucada envolvente Pode pode viver capiranha , olha o barulhinho da cama RENKE 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 Henki 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 Hen Henke-henke-henke-renke-renke-renke Henke-henke-renke-renke-renke-hernke Catucada na xereca de uns jeitos saliente Olha o borolim, olha o borolim, olha o borolim da cama DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? O barraco ta balançando com o barulho salino Pode, pode viver capiranha Que o papai é chapa quente Olha só, fica de 4 até catucada envolvente Pode, pode viver capiranha Olha o barulho da cama Ranker, ranker, ranker Ranker, 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 ranker Ranker, 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 ranker Ranker, ranker, ranker Enki Henki 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 Hen Catucada na xereca de uns jeitos salientes Olha o gorulinho, olha o gorulinho, olha o gorulinho da cama DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?